Música Queridos amigos e irmãos, Neste primeiro domingo do tempo da quaresma, a liturgia garante-nos que Deus está interessado em destruir o velho mundo de egoísmo e de pecado e em oferecer aos homens um mundo novo de vida plena e de felicidade sem fim. A cena do episódio da tentação de Jesus no deserto, mais do que uma descrição fotográfica de acontecimentos concretos, trata-se de uma catequese carregada de símbolos dos quais precisamos entender a mensagem. O deserto para onde Jesus vai é, portanto, o lugar do encontro com Deus e do discernimento dos seus projetos. E é o lugar da prova onde se é confrontado com a tentação de abandonar Deus e de seguir outros caminhos. Neste deserto, Jesus ficou 40 dias, isto é, por toda a vida, por todo o tempo que durou a sua caminhada. Durante este tempo, Jesus foi tentado por Satanás, o espírito mau, inimigo do homem, que procura destruir o homem e frustrar os planos de Deus. uma personagem que vai tentar levar Jesus a esquecer os planos de Deus e a fazer escolhas pessoais que estejam em contradição com os projetos do Pai. A tentação pretende induzir Jesus a enveredar por um caminho de poder, de autoridade, de violência, de messianismo político, frustrando os projetos de Deus que passam por um messianismo marcado pelo amor incondicional, pelo serviço simples e humilde, pelo dom da vida. A referência às feras que rodeiam Jesus e aos anjos que o serviam nos leva a fazer um paralelo entre Adão e Jesus. Adão cedeu a tentação de escolher caminhos contrários aos de Deus e criou inimizade, violência, conflito, escravidão e sofrimento. Jesus escolheu viver na mais completa fidelidade aos projetos de Deus e fez nascer um mundo novo de harmonia, de paz, de amor, de felicidade sem fim. O evangelista Marco sugere que, ao longo de toda a sua existência, 40 dias, Jesus confrontou-se com dois caminhos, com duas propostas de vida. Ou viver na fidelidade aos projetos do Pai, fazendo da sua vida uma entrega de amor, ou frustrar os planos de Deus, enveredando por um caminho messiânico de poder, de violência, de autoridade, de despotismo, ao jeito dos grandes deste mundo. Jesus escolheu viver na obediência às propostas do Pai. Da sua opção vai surgir um mundo de paz e de harmonia, um mundo novo que reproduz o plano original de Deus. Na segunda parte, depois do Evangelho deste domingo, temos uma outra cena. O evangelista Marcos transporta-nos para a Galileia, onde Jesus aparece concretizando este plano salvador do Pai que, na cena anterior, Ele escolheu cumprir. Jesus começa, precisamente, anunciando que chegou o tempo. Que tempo é esse? É o tempo do reino de Deus. É o tempo de converter-se. Converter-se significa transformar a mentalidade e os comportamentos, assumir uma nova atitude de base, reformular os valores que orientam a própria vida e redirecionar a vida, de modo que Deus passe a estar no centro da existência do homem e ocupe sempre o primeiro lugar. Na perspectiva de Jesus, não é possível que esse mundo novo de amor e de paz se torne uma realidade sem que o homem renuncie ao egoísmo, ao orgulho, à autossuficiência e passe a escutar de novo Deus e as suas propostas. Acreditar é aderir à pessoa de Jesus, escutar a sua proposta, acolhê-la no coração, fazer dela o guia da própria vida. Acreditar é escutar essa boa notícia de salvação e de libertação que Jesus propõe e fazer dela o centro à volta do qual se constrói toda a existência. Conversão e adesão ao projeto de Jesus são duas faces de uma mesma moeda. A construção de um homem novo com uma nova mentalidade, com novos valores, com uma postura vital inteiramente nova. Então, sim, teremos um mundo novo, o reino de Deus. Para que o reino de Deus se torne uma realidade, o que é necessário fazer? Antes de mais nada, é preciso converter-se, isto é, renunciar a caminhos de egoísmo, de autossuficiência e direcionar a própria vida em Deus, de forma a que Deus e seus projetos sejam sempre a nossa prioridade máxima. modificar a nossa mentalidade, os nossos valores, as nossas atitudes, a nossa forma de encarar Deus, o mundo e os outros. exige que sejamos capazes de renunciar ao egoísmo, ao orgulho, ao orgulho, ao autossuficiência, ao comodismo, e que voltemos a escutar Deus e as suas propostas. O que é que temos de converter, quer em termos pessoais, quer em termos sociais, de instituição, para que se manifeste realmente esse reino de Deus tão esperado? Para que o reino de Deus se torne realidade, é necessário também acreditar no Evangelho. Acreditar não é uma aceitação de certas afirmações teóricas ou a concordância com um conjunto de definições a propósito de Deus, de Jesus ou da Igreja. Mas é, sobretudo, uma adesão total à pessoa de Jesus ao seu projeto de vida. Com a sua pessoa, com as suas palavras, com os seus gestos e atitudes, Jesus propôs aos homens uma vida de amor total, de doação incondicional, de serviço simples e humilde, de perdão sem limites. E o discípulo é alguém que está disposto a escutar o chamado de Jesus. a acolher este chamamento no coração e a seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida. Jesus é plenamente homem, pois é tentado. E é plenamente Deus ao manifestar a vitória do amor sobre o mal, a vitória de Deus sobre o maligno. Ele faz uma declaração. Os tempos cumpriram-se. Dirige-se a um povo à espera de um Messias que estabelecerá um reino novo. Ora, este reino está bem próximo, afirma Jesus, que vem precisamente trazer a esperança a todo o povo. Mas Deus não impõe a sua vinda. Ele faz-se desejar. Então, duas atitudes do coração são necessárias. A conversão, mudando de vida e voltando a Deus, e a fé, aderindo plenamente com todo o ser à mensagem que Jesus vem anunciar. Se Jesus começa a sua pregação por estas duas recomendações, isso significa a sua urgência e a sua importância. Meus irmãos, quaresma é tempo de penitência, de sacrifícios de toda a espécie, de resistência às tentações, de imitação de Jesus no deserto. Tudo sim. Mas é tempo também de dilatar o coração para acolher a boa nova do Evangelho, esta boa nova que traz alegria. É tempo de conversão, é tempo de acreditar na boa nova. A boa nova que é a manifestação do verdadeiro rosto de Deus em Jesus, um Pai no qual só há amor, porque Ele é amor em estado puro, a fonte absoluta do amor. Às vezes, a primeira tentação, a mais terrível, consiste em transpor para Deus as nossas maneiras de amar, de compreender a justiça, o poder. Ora, não é Deus que é a nossa imagem, nós é que somos a sua imagem. Por isso, a verdadeira conversão consiste em mudar todas as nossas concepções de Deus falsas para acolher um Pai que nunca para de nos amar, que nunca nos rejeita. e quando recusamos o seu amor, Ele só tem um desejo, manifestar-nos ainda mais o seu amor, até nos dar o seu filho para que, enfim, nós nos deixemos amar. A quaresma não é demasiado tempo para descobrir este Deus amor. Aproveitemos deste tempo de graça para nos preparar bem para a Páscoa do Senhor com um coração totalmente renovado. E que Deus abençoe a todos nos nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.